Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço a benevolência de vossa excelência, caro presidente, mas, nesse final de sessão, nós poderíamos exatamente dialogar sobre temas importantes para esse país. Poderíamos, por exemplo, abortar a questão energética, que realmente preocupa a nação brasileira. Mas, a política, no dizer de Homero e Ulisses, ela constitui, na essência, pensar nos outros e não em si. E, sobretudo, é, como disse Shakespeare, desgraça ter vindo ao mundo para consertá-lo. E eu sempre tive esse dever de consciência de tentar consertar o mundo e consertar o meu estado de Rondônia, a minha cidade, Porto Velho, e o Brasil, acima de tudo. Mas, a política, no dizer de Aristóteles, na sua essência, é uma ação virtuosa para o bem comum, voltada para o bem comum. E é nessa linha que eu sempre atuei como político. Hoje estou empenhado num tema do interesse do meu estado. Talvez a situação mais premente e estrepitosa do estado de Rondônia é a questão que está incomodando os servidores, grande parte do estado de Rondônia. A transposição. Veja, Vossas Excelências, que isso decorre da Emenda Constitucional nº 60 de 2009. 2009 para 2014, o tempo se escoa, o tempo devora o orçamento do estado em cerca de 30 milhões por mês e nada da União assumir esta folha de pagamento. Foi protelando. Protelando constantemente. Inclusive, vem a necessidade aqui, me parece absurda, de tentar regulamentar a Emenda Constitucional através da Lei nº 12.249 de 2010. Não precisava de lei. O texto constitucional é autoexecutável, é claro, ele é imperativo. É uma norma visível que diz simplesmente isso. Os servidores contratados no período da criação do estado até 15 de março de 87, a tosse do primeiro governador, poderiam ser transferidos para a União e simplesmente com um ato de opção. Mas isso foi se empurrando com a barrinha. E o estado pagando essa conta. Que poderia ser revestido em infraestrutura, na área da saúde, na área da educação, na área do lazer. Porque nós, na Amazônia, também temos o direito ao lazer. Não é só o Centro-Sul. Enfim, senhor presidente, o que eu venho aqui é exatamente para denunciar uma situação abominável. É o caso que a lei, que acaba de me referir, 2.249, silenciou quanto a transposição dos poderes. Não se excluiu da transposição o poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Eu pergunto a vossas excelências se essas instituições constituem ou não servidores do estado de Rondônia. Certamente não serão do Piauí, não serão da Bahia, de vossa excelência, que seria uma honra, mas infelizmente é, e isso, exclusivamente de Rondônia. Não são extraterrestres. Não estão soltos no espaço, juridicamente, mas sim estão jungidos, estão fixados, ligados, à estrutura do estado. Então fazem parte do estado de Rondônia. Os servidores dos poderes fazem parte do estado de Rondônia e fazem justo também a transposição. É por isso, senhor presidente, que cada hora, a cada momento, se inventa uma dificuldade extraída do espaço sideral, da imaginação, de quem não vê a realidade das coisas, de quem não lê a lei, com uma simplicidade gramatical. Não é preciso buscar métodos rebuscados de hermenêutica, nada disso, é só ler a lei e vai se verificar que todos estão aptos à transposição. Por isso, senhor presidente, não há como distinguir que os poderes do estado de Rondônia não fazem parte dos servidores do estado. Certamente, como eu disse, não são extraterrestres, não estão soltos no espaço sideral, mas sim são servidores do estado. Quero fazer mais essa denúncia para, mais uma vez, afirmar a necessidade imperiosa que é o pagamento. Estarei convocando, mais uma vez, a advocacia geral, que agora tudo ficou dependente de um parecer, um parecer que não era necessário, a lei não era necessário, era aplicar simplesmente o termo da emenda constitucional. Por isso, o texto da emenda constitucional. Por isso, senhor presidente, quando eu volto aqui, um pouco indignado, é porque realmente não posso ver nessa visão absurda da União Federal desculpas para postergar, para cada vez mais se distanciar da transposição, que era algo tranquilo, auto-executável, sem nenhuma necessidade de pareceres, de decreto, de lei regulamentar, de nada nenhum. É preciso a vontade de cumprir a constituição. E nós juramos cumprir a constituição. O Poder Executivo jurou aqui, através da pessoa máxima, do senhor presidente, de cumprir a constituição. Os ministros juram cumprir a constituição. E vamos cumpri-la, porque ela é o nosso texto maior. Fora da constituição, não há salvação. deputado Parlanguinho, pela de cumprir a constituição. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto